Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, comigo tá tudo ótimo. E hoje eu tô aqui com mais... Olha o gato destruindo a minha casa. Mimi, é você mesmo, destruidor. Bastidores é isso aí, né gente? Isso aqui é bastidores. Bem, então bastidores de que, Sabrina? Bom, gente, eu tô muito feliz. Eu fui convidada pela TV Pampa pra estar gravando mais uma entrevista, né? Na verdade, eu nem sei ainda bem como que vai ser essa entrevista. A princípio era pra ir pro estúdio, mas já que eles iam ter que vir pra cidade pra fazer uma matéria com o prefeito, então a produtora me mandou uma mensagem e pediu se podia ser aqui em Marau mesmo. E eu aceitei, né? Claro, pra mim fica muito mais na mão. Então, eles pediram se podia ser aqui em casa. Tudo bem, né? Por mim, ótimo. Então, eu já me arrumei, tá? Já fiz cabelo, maquiagem também. Fiz uma maquiagem bem... Gente, eu acho que é a lente que tá suja. Parece que tá... A mais, né? Que vai olhar a lente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim pra vocês. Deixa eu ver. Ah, acho que assim ficou bem melhor, né? Nossa. Então, essa aqui é a maquiagem que eu fiz. Maquiagem bem neutrazinha, né? Então, a maquiagem ficou bem neutra. Só mesmo pra dar uma profundidade no olhar. Fiz um olho meio marcado, boca nude. A roupa era aquela incógnita, né? Com que roupa que eu vou aparecer na TV? Porque tá muito frio. Eu acho que a sensação térmica deve ser, sei lá, uns menos cinco. Porque tá muito frio mesmo. Então, senão eu até colocaria um vestido longo, né? Pra incorporar mesmo a Miss. Mas não vai ter como, né? Então, eu coloquei só um coletinho de pelinho aqui. Uma blusinha mais social. E eu tô com uma calça vermelha aqui. Com uns detalhezinhos aqui. Mas bem normal, né? Porque eu não sei ainda. Eu acho que a gente vai fazer sentado no sofá. Então, mesmo assim, não vai aparecer muita coisa. Tô esperando o Igor chegar. Deixa eu ir lá pra sala desligar a TV. Nossa Senhora. Agora vocês vão ver a baderna, né? Aqui... Aqui na sala, ó. Já tá tudo, ó. Organizado. Organizado entre aspas, né? Deixa eu desligar o rei do gado aqui. Mimi! Gente, é um terrorista esse gato. Bom, então aqui eu já deixei as minhas faixas separadas, né? Porque eles pediram pra mostrar as faixas. Então, tem a coroa aqui, né? Que eu vou deixar aqui. Porque eu não sei como é que vai ser. Depois, na hora que eles chegarem, a gente vai e vai ver. Aqui tem mais uma coroazinha. Que também é das coisas. Aqui tem duas peças de roupas que... Mi! Aqui tem duas peças de roupa que eles pediram também pra mostrar. E aqui, então, tem várias fotos. Olha! Que legal! Tem muita foto aqui. Tudo foto da época que eu tava bem obesa, né? Olha! Olha essa foto aqui. Eu acho que nunca foi a pública. Eu sei lá. Não sei. Mas olha só. Essa era a Sabrina, gente. É. Então, tem algumas aqui. Eu acho que eu vou pedir pra eles quais que... Que eles querem mostrar, né? Aqui eu, a minha mãe e um priminho. Gente, eu quero aquilo ali na mão das minhas pernas. Parece um guri! Senhor amado! Vou me esconder. Não, mentira. Vou botar uma bonitinha aqui na frente. Ali, ó. Olha que linda. E o meu amor, ó. Enfim, Nemi, diga oi. Diga oi aqui. Oi? 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 Diz oi? Que linda! A menos, né? Que fica falando com os gatos. Achando que eles vão responder, né? Bom. Então, é isso aí, gente. Tá? Olha eu aqui. Vocês lá. Nós dois. Tudo mais. Bom, agora, na verdade, já são 5h20 e eles ficaram de vinha e 5h e pouco. Então, eu acredito que daqui um pouco eles estejam aqui, né? Eu acho que não vai demorar muito pra eles chegarem. E eu pedi pro Igor vir mais cedo da oficina pra ver se ele consegue gravar, né? Um pouquinho dos bastidores pra vocês. Porque eu tô aqui conversando com vocês, mas vocês não querem ver eu falando. Quando vocês querem ver mesmo os bastidores, né? Então, eu não sei. Ao vivo não vai ser. Espero que não seja. Porque eu nem sei como é que vai ser essa entrevista. Tá que nem a Record, né? Que eu fui pra lá meio dando um tiro no escuro. Porque eu não sabia de nada. Eu fiquei sabendo lá na hora. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês gostem. Eu sei que é um vídeo que foge um pouco, né? Da proposta aqui, do canal, do emagrecimento, tudo. Mas... Eu gosto de estar compartilhando com vocês, né? Tudo isso. Porque aqui a gente já tem um ciclo de amizade. Eu gosto, sabe? Às vezes não sei nem explicar com palavras. Mas eu me sinto muito bem, muito à vontade com vocês. E eu sei que eu tenho muito apoio de vocês. Então, sempre nessas etapas, esse espaço que eu tô dando, né? Conquistando novos horizontes, novas coisas. Eu fico muito feliz porque eu sei que vocês estão sempre torcendo por mim, né? Então, eu fico muito feliz em poder estar compartilhando mais essa experiência com vocês. E eu espero que vocês gostem. E agora é só esperar o pessoal chegar pra começar as gravações. Então, agora, a partir de agora, fica aí com o Igor. O Igor vai ser o cameraman. Então, um beijo e até depois. E depois eu volto, se der tempo, né? Se eu me lembrar, eu volto aqui contar pra vocês como que foi tudo. Ah, meu Deus! Que nervoso! Beijo, gente. E até depois. Eu queria começar a pedir pra você relatar um pouco as dificuldades que você enfrentava. O que era mais difícil durante a obesidade? O mais difícil era uma das coisas mais simples da vida, né? Amarrar um tênis, subir uma escada, passear com os cachorros. Ter uma vida ativa, normal, né? Comprar roupa, né? A gente não costuma falar desse fato também, mas você vestir também era muito difícil, era muito complicado. Qualquer coisa que eu precisasse, se locomover, era complicado, né? Um corpo obeso tem uma dificuldade muito acima de uma pessoa normal. Era mais ou menos... Você comentou que saiu da cirurgia com o mesmo peso que você entrou, né? E qual foi a cirurgia em todo esse processo de mudança na tua vida? Bom, a cirurgia, ela foi uma aliada, né? Ela foi a que me deu a oportunidade pra mim estar me ajudando. Então, eu saí do centro cirúrgico, da mesa cirúrgica, pesando exatamente o que eu entrei. E foi depois da gente que eu tive... Né? O que era mais difícil, assim, que sofria durante a obesidade? Ah, eu acho que as coisas simples, né? Vamos expor essa escada. E essa escada me matava. Toda vez que eu tinha que subir ela, era um sacrifício, sabe? Muitas vezes o Igor teve que pegar e pegar a minha mãe me ajudar a subir. Porque não dava, o joelho parecia que ia estourar a qualquer momento. As costas eu já caminhava assim, ó. Sabe? De tanto... De tanto peso, né? Eu tenho um bug rosa que é um bug ad de um concurso dele, né? Por mais que esse aqui não é só beleza, é cultura. Mas era algo muito novo pra mim. Então, eu pensei que era uma forma de mostrar pra mim mesma, né? Que era possível, sim. E... Como é que eu vou dizer? Passar um pouco por cima. Porque foram tantos anos sem... Sem poder fazer muita coisa, com totalmente uma privação, né? Da maioria do que as pessoas normais poderiam fazer ou não podia. Então, eu vi aqui uma oportunidade de correr um pouco atrás do que eu tinha perdido, né? Então, essa foi a primeira. Aí, depois dessa, daí eu recebi o convite pra participar desse concurso, que era de turismo do Rio Grande do Sul, que foi em Santa Maria. Daí, eu acabei ganhando a municipal, né? Daí, eu acabei desfileando já com a municipal, que era de beleza turismo maral. E fiquei em primeiro lugar. Daí, ganhei, tinha mais, acho que umas sete ou oito cidades do sul, né? E daí, fiquei em primeiro lugar. E daí, depois, foi aparecendo o convite e eu fui participando. Fui participando, né? Quantas são, então? Eu acho que são nove. Ah, duas, três. O que não achava? Não achava. Então, é uma calça masculina. Eu tingi, tingi de amarelo, tudo, porque eu gostava, gosto até hoje, né, dele. Um pouco dele. Tá, tem, tá? Ficou bem a um lado, né? Tô de vez. Então, como não você tinha, tinha que dar um jeito, né? E aquela camiseta também é uma das que eu mais usava, né? Que a gente tava fazendo uma feira de animais na praça. Era ela que eu tava usando, né? Pra tu ver, esse calção que eu tô usando é o mesmo calção. Só que depois que eu usei, sei lá, vários meses sem preço, daí eu resolvi tingir ele. Mas era o mesmo. Então, aqui, ó. Aqui, eu já tinha feito a cirurgia. Nessa foto aqui, ó. Nessa foto eu já tinha feito a cirurgia. Fazia mais ou menos um mês. Fui. 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 Bom, eu estou aqui de volta pra conversar um pouquinho mais com vocês. E pra dizer que já acabou a entrevista, né? Vocês viram, o Igor gravou uns pedacinhos. Esse trecho que foi gravado não vai pro ar, né? São os bastidores, na verdade. A entrevista vai ser bem curtinha, porque é só um espaço no jornal mesmo, né? Então, desde o começo eles me falaram que eles queriam colocar bem mais, mas que era muito curto. Mas, mesmo assim, vale a pena, né? É uma, como é que eu vou dizer, uma oportunidade única, né? E a TV Pampa é uma TV super bem vista aqui no Rio Grande do Sul, né? A RBS e a TV Pampa são as mais, assim, wow. Então, eu tô muito feliz de ter participado. Acabou a entrevista ali e eu já corri pra colocar um casaco, porque tá muito, muito frio, gente. Tá muito frio, tá? Sei lá quantos graus tá. Mas tá muito frio, tá? Muito, 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 muito frio. Então, agora eu vou... Eu deixei passando, porque infelizmente chegou na hora de gravar, né? Os bastidores da entrevista e o que aconteceu? Os cartões da memória da Sabrina estavam cheios. Mas que maravilha, né, Sabrina? Como sempre, né? Oi, por Sabrina. Bom, meu celular deu um tchutes lá, não funciona mais. Botei carregar, ver se vai funcionar agora. Enquanto isso, já fiz o meu café. Hum, Julissa! Então, assim, esse foi o vídeo de hoje, foi mais um vlogzinho, eu sei que vocês gostam, né? E eu vou procurar sempre que eu estiver fazendo alguma participação ou alguma entrevista, gravar os bastidores. Se eu tivesse me lembrado antes, eu podia ter começado a gravar desde a manhã, quando fui me arrumar. Podia ter gravado um pouquinho da maquiagem também. Mas é que vocês sabem como é que é, né, gente? A correria é meio grande, né? Então, muitas vezes você até se programa, eu até me programo. Tipo, às vezes eu penso, ai, eu vou gravar hoje. Mas aí dá uma correria louca que acaba que não tem como, né? Mas eu sei que vocês entendem isso também. Então, hoje foi mais uma vez algo único, né? Eu sempre digo que essas experiências são sempre experiências únicas, né? Eu fico muito feliz por estar tendo essa oportunidade. Eu sei que a maioria das pessoas não tem essa oportunidade como eu tenho. Então, isso eu sempre sou muito agradecida, né? Eu já quero aproveitar também e agradecer... Acho que agora ficou muito amarela essa luz. Gente, escuta meu gato correndo de um lado do outro, ó, pra outra coisa de louca. Aqui. Então, eu quero aproveitar também e agradecer a todo mundo que tá sempre me apoiando, que tá sempre me incentivando, que fica feliz, né, com as minhas conquistas. Porque a gente sabe que nesse mundo tem muito mais gente pra... Pra não gostar das coisas que você faz, né? Pra torcer contra você, do que realmente alguém pra ficar feliz pelas tuas conquistas, pelas tuas vitórias, né? Todo mundo tem batalha diária, todo mundo tem batalha particular. Mas eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre compartilhando com vocês. Porque eu sei que tem muita gente que se inspira em mim, né? E tem muita gente com vida parecida com a minha, com história de vida parecida com a minha. Então, pra essas pessoas que estão sempre aí me apoiando, sempre me incentivando, eu quero deixar o meu muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Cada comentário fofo, cada e-mail, cada cartinha. Ai, tô recebendo um monte de cartinha, tô adorando conhecer um pouco mais dos meus leitores, um pouco mais de vocês, né? Meus queridos amigos, que aqui eu já tenho muitos amigos, né? Leitores que viraram amigos. Pessoas que estão sempre comentando, compartilhando as minhas fotos, tudo. E eu já reconheço tanto o nome quanto o rostinho, né? É uma coisa bem engraçada, assim, que eu acabei... Que hoje eu já reconheço quem são, né? Mas então eu quero deixar um mega beijo pra vocês. O meu muito obrigado pelo apoio de sempre. Se não fosse esse apoio, com certeza, nada disso seria possível, né? Apoio da família, apoio dos amigos aqui de Maral, os amigos de longe, amigos da internet. E vocês, meus leitores queridos e amados, que eu amo demais. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá? Eu queria ter gravado mais, mas só agora que terminou de passar as coisas da câmera. Então vocês sabem como é que é, né? Eu vou começar a me programar mais. E agora eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, que é o vídeo de 50 fatos... 50 fatos... Por que 50? Aqui tem 5 só, né? Mas tudo bem. 50 fatos sobre mim. E eu espero que vocês assistam, tá? Porque eu vou tentar colocar coisas que vocês não sabem. Será que eu vou conseguir? Será que tem 50 coisas que vocês ainda não sabem sobre mim? Acho que não, né? Com certeza vai ter muita gente aí que vai saber de muita coisa que eu vou estar postando. Mas, eu espero, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Então é isso aí. Um mega beijo pra vocês. Agora eu vou tomar o meu café. E eu espero que vocês acompanhem o resto da entrevista que eu vou deixar linkado aqui no finalzinho do vídeo. Tá bom? Beijo! 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 Beijo!